Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a um episódio de StonksCraft E hoje não estou sozinho, ó quanta pessoa tá comigo aqui do lado, mano Ó quanta pessoa tá aqui do lado, mano É o seguinte, estamos aqui pra mais um episódio de StonksCraft no canal E hoje vamos fazer uma coisa diferenciada Você já viu pelo título aí? Mas o pessoal que tá aqui comigo não sabe, então você suspeita Novo participante do StonksCraft? Sim, não, talvez? Não, não é, obviamente, gente E isso vai ser uma mini trollagem com todo mundo Mas vai ser muito engraçado e todo mundo vai rir, eu tenho certeza E bom, vai ser da hora E eu gostaria de lembrar que se a gente chegar a 400 mil inscritos esse mês Eu posto 24 vídeos em um dia, um vídeo por hora Então deixa o like, se inscreve, manda pra um amigo, mano 400 mil inscritos em um mês, 24 vídeos num dia Então bora deixar o likeão aí, se inscrever Bora tentar bater a meta de meio mil packs de like Mas o cara colocou na tela que é muito confuso pra me falar isso Enfim, entre o último episódio e esse Eu andei fazendo alguns negócios pelo servidor Andei negociando com vários players Desde, tipo, do Nerd Negociei também com o Apu Negociei com o Forever Negociei com o Carlin Eu tô negociando com todo mundo Tem mais pessoas pra negociar Mas eu vou indo com o tempo Eu tô vendendo vários itens legais Tipo, ir de levar dano de queda Ir de comer instantaneamente E tá funcionando Tanto que, pra quem assiste a série completa E tem memória boa Lá no comecinho, eu fiquei devendo 50, então pro Carlin E eu paguei E ó, ainda tenho 134, mano Tá dando bem certo Tipo, gente Tá funcionando O auxílio nem caiu E eu tô conseguindo ter dinheiro, gente É um sonho real É um sonho real Está indo, pessoal Ah, eu decorei minha casa também Não tá perfeita, mas Tá indo, né Espero que vocês gostem Eu não tô nem perto do que eu quero Mas eu tô me esforçando bastante Coloquei até uma lâmpada, olha Parece que o Peck e o Mike Eles vão abrir um negócio De decoração de casa Ainda não tenho certeza Eles não comentaram muito bem Eu vi na live deles Daí, eu quero fazer o seguinte Quero ver se eu pago eles pra decorar minha casa Porque eles parecem que são bons nisso E eu não sou Tendo aqui no Banco Central, gente Que é o Banco da Cidade É onde que vai cair meu auxílio, por sinal Temos aqui umas plaquinhas Que pra mim, no momento, são importantes Bom, se eu quiser comprar o terreno de uma chunk Eu tenho que pagar 100 conto E toda semana da vida real Eu tenho que pagar 50, então, pra ter a loja Teoricamente Eu já tenho grana pra pegar um terreno Ih, não tenho não Mas tô quase lá Então eu acho que é uma boa Não gastar meu dinheiro Porque eu tô quase querendo abrir minha loja Eu quero abrir minha loja essa semana ainda Então, vamos ter que guardar dinheiro E bom Até onde eu sei Eu acho que o nosso auxílio vai cair aqui Na hora que chegar o momento Então, vamos ficar de olho E eu também vou ter que decidir algum terreno pra comprar Bom, eu tô cogitando fazer uma loja ali, olha Que é perto da loja de minério Que é uma loja que todo mundo passa Ou perto do banco Que é algum lugar que também todo mundo passa Ou será que eu posso comprar um terreno aqui no lago? Será que tem alguma regra contra eu comprar terreno no lago? Por que não? Bom, eu ainda vou pensar onde eu quero fazer minha loja Mas tem bastante espaço E a gente precisa de um prefeito aqui Porque não tem nem rua nas estradas Tem que melhorar esse bagulho aqui Tem até um elefante aqui Olha o tráfico de animal, gente Olha o tráfico de animal Olha o animal legal aqui, ó Sem falar que também eu já tenho que comprar o meu carro Eu preciso do meu carro Mas ele é caro É duzento, a gente ainda não tem Ah, e pra quem assistiu o último episódio Apareceu um ogro aqui E cagou tudo a loja do You Soldier Mas ele já arrumou Então tá tudo suave Eu já falei com ele Então não precisa se preocupar não, gente Eu quero dar um Felipe Neto Pra todo mundo do servidor Não tá tendo os Vinicinho 3 espalhado por aí? Vamos botar os Felipe Neto também Vai ser uma coisa muito legal, engraçada E vamos ver Pra dar uma recompensa A primeira pessoa que pegar Todos os Felipes Neto Antes de começar isso tudo Eu queria parar pra mostrar uma coisa muito legal pra vocês Pela primeira vez Todo mundo do Stonks se reuniu Em pró de uma coisa Matar o Ender Dragon E a gente gravou tudo Então eu vou deixar vocês verem umas partinhas aí, beleza? E daí depois a gente volta pro vídeo Vamos lá, galera Falou, galerinha Falou, galerinha Vai, rapaziada Caralho Cagou um buraco pra gente poder chegar direto no lugar lá Calma aí Então beleza Vamos todo mundo ficar em volta aqui no portal Stonkscrafting Atacar Uuuuh Tem que quebrar o bagulho lá, gente Quem consegue quebrar o bagulho lá O que é esse cristal aqui embaixo? O que é esse cristal aqui embaixo? O que é esse cristal aqui, gente? O que é isso aí? O que é isso aí? What the fuck? É o bichão que tá atacando aí, velho Que dá pro bichão aí, velho Meu Deus Caralho Ajuda o pé aqui, rapaziada Ajuda o pé aqui Caralho O dragãozão O dragãozão Caralho, velho Vou dar tiro nele Vou dar tiro nele Oh, vamos tentar Matar sem destruir o cristal Eu vou, eu vou Pega Mana que morreu Vai, passa aí Mata o bichão, hein Mata o bichão Vamos geldinho Vai, 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 vai Mata meu Drago Caralho Vou dar tiro, vou dar tiro Que isso? Caralho Certei tiro nele Certei tiro nele Mola Caste agora Agora, Drago Já tá quase matando, gente Vá, gente Vá, gente Mata, mata Olha isso que... Não, não, não. Vai, 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 vai. Vai morrer! Vai morrer! Fechou o pouquinho. Fechou o pouquinho? Conseguiu. stylizou. Vai perder! Aí, olha! Cadê o pega? Mata ele, mata ele. Geramos, cara! O portal é ele. Nossa. Primeira vez que eu zero o Minecraft. Estou muito feliz aqui. Nunca zerei antes. E essa foi a nossa batalha contra o Ender Dragon. Bom, eu sei que foi uma coisa rápida, mas foi um dos momentos mais legais de todo o meu tempo dentro do Stonescraft. Nesse tempo todo nós percebemos que isso não foi só uma série, foi uma mudança em todas as nossas vidas. Todos nós se unimos, se divertimos, acordamos todos os dias de manhã, ficamos até a noite jogando Minecraft, que é a coisa que a gente mais faz na vida e mais faz feliz. E eu tenho muito orgulho disso. Eu gostaria de agradecer a todos os participantes da série por terem feito esse dia incrível na minha vida, e eu espero que não é de vocês também. E eu amo Stonescraft. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer todos os mini Felipe Neto é fazer Golden Egg. Bom, são 10 participantes, né? Eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. Vai faltar ouro. Hum, não pega mais ouro. Gente, fiz aqui os bloquinhos de ouro, tá escorrendo aqui, e aí escorrem bem bonitinho os bloquinhos de ouro, né? E pronto, aqui ó, os dois ouro tá pronto. Vamos colocar aqui e vamos voltar a fazer nossos Golden Egg. Seis, sete, ih, faltou ovo. Ó, faltou ovo, mas a gente tem uma galinha, né? Será que tem ovo aqui? Pior que toda hora que nasce ovo, eu jogo fora, né? Por que eles ficam vindo aqui? Eles gostam de ficar vindo aqui e ficar preso. Ó, gente, que bonitinho eles brincando na piscina aqui. Ih, olhou pra mim. Dropa um ovo aí, fia. Tá, já que a galinha tá dropando ovo e ele tá brincando na cama, eu vou sair pelo mapa aqui, porque aqui tem várias galinhas e vou procurar ovos. Eu preciso de mais três. Como que faz pra chamar galinha? Chinim, chinim. Galinha, galinha. Chinim, chinim. Galinha. Ó, é o mil, olha o mil. Ó, os grãos, ó, os martinhos. Não tá indo, não. Ih, gente, será que as galinhas não gostam de mim, gente? Gente, cadê as galinhas? Galinha. Ovo. Falta só dois, gente. Tá indo, tá indo. Cheiro de galinha queimado. Gente, o pessoal tá me falando aqui que o Carlinho tem uma farm de ovo infinita que gera toda hora e que pode pegar. Então, vamos aproveitar, vamos passar lá e vamos deixar uma plaquinha que eu tenho umas coisinhas pra falar pro Carlinho. O problema é que ele não tá online agora, só tá eu e Forever. Mas, dá pra deixar um recadinho, daí quando ele entrar ele fala comigo. Pronto, tamo aqui na casa do nosso lindo amigo Carlinho. E quanta máquina louca que eu não conheço. Aonde será que fica os ovos? Ó, aqui tem a farm de galinha. Em algum desses lugares aqui sai o ovo. Agora, aonde sai eu não sei. Achei! Ah, se eu pegava enchendo sozinho aqui, então não vai fazer falta. Eu vou pegar 16 ovos, acho que não vai ter problema porque já tem cheio aqui de novo. Tá, outra coisa que eu preciso aqui na base do Carlinho, essa aqui eu acho que eu tenho que pagar, deixa eu ver. Ah, não? Bom, não tem preço aqui, então eu vou deixar 5, que é Name Tag. Eu vou pegar meio pack por 5, porque eu sei que a outra pessoa já comprou meio pack por 5 com o Carlinho. E vou jogar as carnes de zumbi fora, porque ele não precisa, pra acertar espaço. Daí tá o 5 aqui, alguma hora ele descobre. Enfim, já pegamos tudo que a gente precisava da base do Carlinho. Vamos aproveitar e vamos deixar um recado pra ele aqui, bem bonito. Vem falar comigo, tenho negócios pra você. Traço, LGGJ. Então, em breve o Carlinho vem e fala comigo, dá oferecer as coisas que eu tenho pra ele. O problema é que eu não sei o que eu já vendi pra ele e o que eu não vendi, né? Tô vindo de porta em porta, daí acaba ficando difícil saber. Bom, e já aqui em casa, eu esquentei alguns ferrinhos no nosso fornalho do Tinkers. E vamos pegar eles pra fazer uma bigorninha. E aonde que eu posso pôr ela sem cagar a decoração da casa? Aqui, perfeito. Tá, e eu preciso descobrir o nick do Felipe Neto no Minecraft, calma. Deixa eu aproveitar e tô fazendo os outros golden eggs. 1, 2, 1... Acabou o Zoro? Tá acabando tudo. Gente, tá acabando tudo, eu vou ter que fazer uma mineradora. Não tá tendo não, vou ter que fazer uma mineradora. Bom, gente, essa loja de minério aqui tá um fracasso, hein? Não tá tendo os minérios pra comprar? Gente, quer saber? Não sei quanto que custa, mas tive uma ideia melhor. Se não dá pra comprar do Delete, não dá pra roubar também, meu Deus. E agora, gente, o que a gente faz? Não dá pra comprar, não dá pra roubar, o que mais faz? Gente, a vida não é boa. Tive que descer aqui pra pegar ouro, vocês acreditam? Fazer o quê, né? Então, já que eu vou ter que pegar ouro, deixa eu ver contadinho quantos que eu preciso. Eu tenho ouro aqui? Tenho 4. Preciso de 12 minérios de ouro. Tá, não deve ser tão difícil achar 12 minérios de ouro. Eu espero. Gente, fiz uma Gold Diving Rod. O pessoal falou que pode ser uma ideia boa. Vamos testar. E com ela, a gente vai saber quando tiver ouro perto. O rolê é... Eu sou desatento, então nunca me toco quando o bagulho tá piscando. Opa, opa, opa! Tá brilhando. Ali, ouro. Meu Deus, e achamos ouro aqui, ó. Achamos ouro. Tá funcionando, gente. E então, aqui, ó. Achamos esse lixo aqui. Não vamos pegar ele, não. Mas, achamos uma coisa boa aqui embaixo, ó. Pronto, já tá bom de minério. Vamos voltar pra casa. Opa, pera aí. Calma aí, calma aí. Tá, agora sim. Vamos pra casa. Gente, é o seguinte. Desculpa interromper o vídeo aqui, mas solou uma coisa meio surpreendente aqui na live. O pessoal me deu um montão de dinheiro. Eu sou vendido. Então é o seguinte, mano. Nessa semana, eu vou anunciar uma data e um vídeo pra eu fazer uma live com o Webcam mostrando o meu rosto pela primeira vez em live, ao vivo, sem filtrinho, sem edição, sem nada. Se inscreve no canal, ativa o sininho e fica de olho que provavelmente essa semana vai rolar uma live de, sei lá, umas 5 horas pra mais com o meu rosto o tempo todo ligado. Quem sabe até um vídeo com o Webcam. Em breve. Então, ativa o sininho aí, se inscreve e fica de olho. Gente, e o nome da pessoa que fez a caridade? Obrigado, Gia, mano. Tá colocando aqui no vídeo um agradecimento especial aqui, mano, porque o Gia mandou muita coisa, ajudou muito. Então, obrigado aí, de verdade, mano. É nóis aí. Enfim, nesse tempo todo que tava conversando com o pessoal, já esquentei os olhos, os ferros e agora a gente tem como fazer os golden egg que tava faltando. Então, vamos fazer aqui. Um, dois. Pronto. E como a gente fez a bigorna, a última coisa que falta a gente fazer é pegar 10 name tags e botar o nick do Felipe Neto. Eu vou pesquisar qual que é ele aqui rapidinho, só um segundo. Pronto, descobri aqui. É Felipe, underline, neto, underline. Foi. Agora vamos pegar os golden egg, vamos spawnar e depois vamos levar um Felipinho Neto pra base de todo mundo. Gente, ó, achei um terreno aqui, provavelmente vai ser a base de alguém e, bom, é um terreno bem reto. Então, eu acho que aqui vai ser um lugar bem seguro e bom pra spawnar. O único problema é que tem muito moda, então deixa eu dormir rapidinho. Acho que aqui vai ser um lugar bom. Vamos colocar pra nascer. Fica em cima pra chocar. Dá os criquinhos, dá os criquinhos. Gente, aproveitando enquanto tá nascendo aqui o mini Felipinho Neto, gostaria de lembrar de todo mundo me seguir no Insta. Eu tô fazendo vários stories todo dia e eu vou começar a mostrar o rosto do meu Instagram mais vezes do que eu já mostro. Então, quem quiser seguir, tá aí na tela, segue eu. E daí, quem quiser ver mais da minha vida, os stories que eu faço, as coisas que eu faço com a mozão aí, ó. Me segue lá, é bem legal. Às vezes faço interação com o pessoal também aqui do Stonks. Então, ó, segue lá, muito bom. E é legal que eu tô dando uma vida que vai rolar uma explosão ali atrás quanto isso, né? Nasceu, nasceu. Vem cá, vem cá. Funcionou. Ai, meu Deus do céu. Vem. Pronto, coloquei o Felipinho Neto aqui no buraquinho. Eu ia deixar ele solto por aí, mas ele quebra a tocha, quebra a planta, quebra tudo. Então, não dá. Vai ser um processo um pouco mais rápido. Neto! Foi. Pronto, gente. É, terminei de colocar todos os Felipinho. Acabou que eu não gravei, porque eu tô aqui com o Forever, ele tava negociando com ele. Ele tem uma coisa que me interessa. Bom, então, antes da gente começar a fazer coisa pra ele, eu quero ver se eu tenho um Waypoint na casa de todo mundo, porque é lá que eu vou colocar os Felipinho. Bom, temos no total nove participantes. Nove com a casa do Soldier. O problema é que ela é muito longe e vai custar XP, então eu acho que eu vou dar pra casa do Apuro e pra casa do Soldier, mas eu vou botar o Felipe Neto pra todo mundo. Vai ser legal. Gente, acho que o Forever terminou o item, porque ele mandou um LG. Chega aqui em casa, bebê. Vamos ver. Pera, pera, pera. Não, não posso ir em segurança lá, não. Calma aí. Não posso ir lá sem garantir minha sobrevivência. Pera. Opa! Alô, Aline. Cadê você? Não confio, não. O que você quer? Ah, não. O cara que vem armado. Pera aí. Tu fez uma arma também? Qual foi? O que? Você tá aqui na mão? Por que você tem um pão na mão? Isso aqui não é um pão, não, mano. É a 38. Parece aquele negócio que você aperta e solta catupiry na pizza. É nada, velho. Olha aí, carmona. A pão 38, parça. Ou a gente tá tipo aquele nome do Homem-Aranha, tá ligado? Uma apontando pro outro. É, ah, isso é verdade. Tá igualzinho mesmo. Olha, LG, estamos aqui hoje reunidos, né? Os dois mais pobres do servidor. É, mas eu não sou o mais pobre agora, né? O jogo virou, né? O jogo virou. Consegui ganhar de você, mano. Eu tô com 20 conto na carteira. Pô, eu tô com 129 aqui, ó. O pai tá on. Ué, louco. Então, mano, eu fiquei sabendo que você tava fazendo um videozinho muito polêmico. Muito bom, né? Um itemzinho. Mas é muito criativa. Mas pra fazer o vídeo que ele tá querendo fazer, ele tá precisando desse item aqui, ó, galera. E eu consigo esse item aqui pra LG? Molezinha, mano. Então, você vai querer um item invisível, né, LG? É, eu tô precisando desse item aí, que por sinal, eu nem sei qual que é, mas eu sei que eu preciso. Então, quanto você quer nele? Quanto você quer nele? Você tem o seu poder da negociação aí, né? Ó, mano, eu vou fazer o seguinte, hein? Eu faço 16 por 5, um pack por 10zão. Quer um pack? Quer um pack, então. 10 conto, né? Então, beleza. Calma aí que eu vou fazer pra você. Eu acho que eu tenho até os materiais pra fazer bem rapidinho. Gente, separei aqui o dinheiro do Forever. Tá um pouquinho trocado, porque eu não tenho muito dinheiro. Tive que separar aqui as moedinhas. Mas vai dar certo no final, né, Forever? Demorei, mas fiz. Ó, você tava querendo... Conseguiu? Mano, dá uma olhada aqui nesse item, ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Tá aqui, ó. Onde? Ah! Aqui. Olha esse item, TLG. Nossa! Isso é bom, hein? Não, pode dropar já, pode dropar já, então. Deixa eu ver, será que dá pra minerar ele? Pegou um? Dá, dá, dá. Não peguei. Não, não, tá comigo, tá comigo aqui. Então, eu tô fazendo mais um milhão dos vidros. É, em vez que precisa, é 4k airglass. E aí eu vou conseguir fazer um pack pra TLG. Foi! Caraca, galera. Esse bloco era mais caro do que eu imaginava, velho. É mó rolê pra fazer esse bagulho. Ih, eu só consegui fazer 10. É de jeito, você falou que ia pagar 10 conto, né? Toma um item aí. Ah, tá, 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 tá. Eu peguei no show. Mano, é meio difícil comercializar um item que é invisível, tá ligado? Eu já peguei? Peguei, 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 peguei. Pegou. Ó, vamos lá. Vamos fazer o trabalho e eu te pago. Porque se eu te pagar agora, você não vai querer ajudar que eu te conheço. Forever. Peguei o primeiro aqui. Vamos lá na casa do Diletinho colocar o primeiro, beleza? Partiu. Eu botei uma Portogã, porque não dá pra usar wheystone, né, cara, com a mão, então só entrar aqui e vamos. Tá, escolhe algum lugar melhor dentro da casa dele, né? Daí vamos colocar ele. Mano, eu botaria ele aqui assim, ó, LG, no meio aqui assim, tá ligado? Só que, mano, se você vai dar de presente pra todo mundo um flipinho, a gente tem que fazer do jeito especial, né? Por isso que você quis meu item. Olha só o que eu pintei, LG. Deixa eu ver a ideia, deixa eu ver a ideia criativa sua. Então, LG, ó, botei um bloco invisível aqui. Cadê? Ah, tô... Acho que eu tô vendo. Não, vendo eu não tô, mas tô sentindo o bloco, sabe? Funcionou? Aí, eu preciso, deixa eu ver aqui como é que eu vou fazer. Plane. Tá, eu preciso botar um bloco aqui assim pra fazer uma barreira pra ele não fugir. Ah, essa barreira foi boa. Faz a barreira primeiro, faz a barreira primeiro. Acabou isso aqui, véi. Barreira pra cá. Nossa, não dá pra ver nada, né? Cadê? Ah, pra mim, você tá fazendo barreira pra cá, mas tá respirando só. Posso pôr? Aí, tem uma jaula agora invisível. Show de bola. Só quebrar terra. Posso jogar todo? Que jaula, que jaula. Pode, vai. Vral. Boa, boa. Ali. Perfeito. Que ideia criativa. Beleza. Agora, ó, olha a mágica, galera. Aqui, ó. Ó, você não tá concorrendo não, é, Forever? Você não tá concorrendo. Ache todos os Felipinhos e leve a TLG valendo 50 pilas. Você não está concorrendo. Você tá gravando com isso. Você não tá concorrendo. Não, eu tô precisando de dinheiro, cara. Você vai ganhar mais cinco daqui a pouco. Pode ficar tranquilo. Ô, pera aí. Você vai botar um na minha base também? Bota pra todo mundo? Ou você não quer o Felipinho? Ô, então, por mim, a gente vai na base do Cotox, pode ser? Vamos na base do Cotox, então. Inclusive, aqui na base do Cotox, já tá a minha vendinha, velho. Mano, como que tu prendeu ele? Aí você não tem dó do Vendicinho, não? Ele tá trabalhando agora aqui, velho. Ô, tio, eu sou o Vendicinho Winho. Estou aqui vendendo itens, pagar minhas tudo. Ô, sabe o que eu acho? Que tu é inteligente, porque tu não mandou a vendinha pra minha casa, porque tu sabe que não ia vender nada, né? É. Por mim, a gente bota o Felipinho Winho, o Felipinho aqui, ó. Assim, ó. Bem alto, sim, plano? Tá, vai fazendo o mod, então, que eu vou buscando ele, então. Tá dando certinho, velho. Pode jogar aqui, já. Já pode mesmo? Pegou o jeito, né? Peguei o jeito, já. Vral! Aí, ó. Onde que eu boto essa placa agora? Aqui, ó. Botei a plaquinha também. Bom. E o Felipinho Neto aqui, ó. Criativinho Felipinho, né? Eu vi o Botafogo dele ali. Muito engraçado, né? Muito bom, velho. Isso aqui é genial. Qual que é a próxima? A minha, agora a gente vai na base de quem? Na minha lista, a próxima é a do Apu. Apu? Aqui em cima da Waston, aqui, voando bem aqui, assim, olha. Não, gostei, gostei. Vai ficar bom. A gelatória invisível que você mesmo não tá encontrando. Achei, achei, achei. É que eu tenho que lembrar que tem o Felipinho no meio da minha tela pra não ver também. Ó. Nossa, que ficou bem legal de todos, né? Vamos então no TaserCraft, que eles vão gravar agora? Porque aí a gente já bota lá. Ó, o Panky mais estão aqui ainda. Dá pra colocar em cima da Waston também aqui deles. Cadê? Pronto, agora só pôr na base do TaserCraft, né? Vai ficar muito bom. É legal que eles estão aqui, eles não vão entender nada, né? Do nada, os caras largaram o Felipinho voando ali. Mano, eu tô com a leve impressão que em alguma base eu coloquei, acho, 50 Felipinhos. Nossa. Eu acho que eu me confundi em alguma. Cadê? Ó os moços aqui, ó, gente, ó. O Panky, o Mike tá em algum lugar. Base do House. Ok. Onde a gente pode pôr na dele? Acho que a gente pode botar aqui, ó, centralizado na parte de cacto. Na parte de cacto. Beleza, vou buscar o Felipinho. Pronto, colocamos aqui o Felipinho também na base do House. Cadê? Opa, já quebrou. Eita. Boa. Pensequei do ele. Coloca o próximo na sua lista. Nossa, ficou bom aqui, ó. Ficou com o traste caída lá. É, é verdade, né? Então, cara, a gente tá chegando no final. Tem o quê? Beletinho já foi? Pra mim, faltar o Carlinho Soldier de você. Vamos no Soldier? Vamos no Soldier. Ó, gente, tamo aqui, ó, na bate-caverna do Soldier. A gente vai colocar em cima do avião dele. Eu quero muito ver a reação do Soldier aí, velho. Eu quero muito ver a reação de todo mundo quando chegar a hora. Vai ser incrível. Tá, posso colocar já? Neto. Aí, ó. Ué? Tá, eu vou pôr aqui, ó, bem na frente aqui, ó. Pronto, ó. A casa do Carlinho. Cadê? Cadê? E foi. Aí, aí, olha onde que eu vou colocar a placa. Aí, Forever, sabe a parte mais legal agora? O que que tá escrito na placa? Acho os 10. No total, são 10 pessoas, né? Sim. Mas o... O Pack e o Mike, você tá contando como 2, né? É, então, eu acho que eu vou colocar mais um na casa deles. Mas, mas, você não ganhou e eu não tenho por que ganhar, né? Eu vou lançar pelo mapa. Aí que tá a graça. Vamos lá em casa, só pegar o último, então. Tu sabe, tu vai querer que eu te ajude a botar eles voando ou tu vai botar eles andando normal? Eu botaria à toa, pra poder ser os dois raros. Pega mais um, vamos colocar na casa do Pack do Mike, pra ter dois raros, já que eles são dois raros. Tá, onde é que você quer botar ele? Cara, hum... O que é que eu vou botar, tipo, um pouquinho acima, tipo, um andar acima dele? Ó, dá pra esconder eles aqui. Eu sei que eles têm uma salinha de baú aqui embaixo, ó. Dá pra jogar aqui embaixo. Nossa, tu tá escondendo o bagulho bem, escondido, tu não quer dar 50 conto não, né, Ligi? É, não, eu quero que o pessoal, ah, só sai à toa, tipo, ah, Felipe, sabe? Explore a base do pessoal. Uhum, uhum. Então, calma aí, eu vou... Vai deixar ele invisível, né? Aí, foi aqui, mais um, e agora é Forever. É os dois que vai ficar à mercê do destino. Esse você não pode mostrar, porque de quem encontrar, vai ser o prêmio, né? É, esse é o prêmio. Então, ó, Forever, vamos pegar os dois. Vou colocar Portugal no lugar secreto e vamos largar eles à mercê da sociedade, do destino, da vida, da solidão, da sinceridade. Vamos ver quem que vai encontrar os Felipinhos Secreto, velho. Vai ser bom. Então, ó, quem quiser saber, vai no canal do pessoal, tenta a sorte, vai que eles acham, vai que eles não acham, assiste o vídeo de todo mundo com calma e se vê o Felipinho, comenta no vídeo do pessoal. E também, passe no canal do Forevim, que me ajudou muito no vídeo. Teve umas partes que apareceu só no canal dele, muito importante, né, Forevim? Isso aí, galera. É isso, o Tonkscraft, ó, muito bom, todo dia. Deixa o like, ô, Forever. Faltou te pagar, né? Ah, ô, verdade. Eu tenho a chance de roubar todo mundo, mas eu não roubo, né, eu sou um menino bom. Bom, eu não tinha nota de cinco, eu tive que trocar um pouquinho, então toma aqui o seu dinheiro, Forever. Ah, não. Ah, não. Ah, não, é menos do que nota de um real? É. Meu Deus. Ah, parada. Toma aqui, toma aqui, toma aqui. Tá falando sério, velho? Tem cinco aí, pode contar. Caraca, moeda de um centavo. Bom, tá pago, né? Cara, eu não sei, eu vou checar aqui agora. Ele vai ter que ser. Não, deu dois e oitenta e seis, parça. Isso aqui não é. Não, não, tem baida de um real aí também, ó. Ah, não, pera, tem baida de um real. Eu dividi uma nota de cinco, fiquei dividindo. Não, não. Gostou? Tá pago, né?